Agora a gente fala de um projeto que tem transformado a vida de meninas aqui de Colombo, na região metropolitana de Curitiba. E tudo isso por meio do esporte. A nossa equipe foi lá conferir. Olha só. Na quadra, são elas quem mandam. Essas jovens atletas de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, se unem com muita dedicação para treinar futsal. Elas integram um projeto realizado pela Prefeitura, em parceria com o Colégio Estadual do Paraná. A iniciativa foi criada em 2010 e tem sido de grande importância para a formação dessas adolescentes. Acho que o esporte é a maior ferramenta que a gente tem para a construção social, educacional, para a formação de caráter. Acho que ainda mais hoje, que as meninas são bastante carentes da família próxima, que todo mundo tem que trabalhar muito, todo mundo está dando sempre um duro danado para conseguir colocar comida na mesa, poder proporcionar algo melhor para a sua família. Acaba que as meninas precisam dessa disciplina, precisam dessa segunda família que acaba sendo o projeto. O projeto atende meninas com ou sem experiência no esporte. Hoje, algumas dessas atletas já participam, inclusive, de campeonatos promovidos pela Federação Paranaense de Futebol de Salão. É um projeto que ganhou força, visibilidade, hoje está em várias finais do Paranaense, 13, 15, 17 e adulto, e cresce a cada ano, junto com as outras modalidades da cidade. Então, nós fizemos toda uma reestruturação das modalidades, são esportes desde a iniciação esportiva até os esportes para a vida toda, que visa a qualidade de vida da nossa população. O projeto atende hoje mais de 180 pessoas, desde os 6 anos até a idade adulta. São atletas que têm no esporte a possibilidade de mudar de vida. A iniciativa conta com diversas categorias que contemplam diferentes idades. Hoje a gente atende desde a escolinha social, que são meninas entre 5 e 9 anos, até a categoria adulta que joga o Paranense Série Prata, do qual a gente acabou de conquistar uma vaga para a Série Ouro, que a gente conseguiu estar na final da competição e os dois primeiros sobem para a elite do futsal paranaense. Então, hoje a gente disputa a competição desde o Sub-11, que é a primeira categoria que tem na federação, que inclusive foi nesse final de semana, até o adulto. Muitas delas começaram bem novas quando procuravam um lugar onde pudessem ter espaço para treinar o esporte. Quando eu procurei mesmo uma escolinha feminina, não tinha nenhuma escolinha que aceitava menino. E quase que eu não consegui ainda, porque ninguém queria aceitar menino no meio dos meninos, né? Então, eu acho que agora que está se desenvolvendo mais as escolinhas femininas, e eu espero que continue assim também. Para cada uma dessas jovens atletas, o futsal é algo transformador. Olha, é extremamente importante, é um projeto que mudou a minha vida. Hoje em dia eu consigo fazer faculdade por causa do projeto. Hoje eu estou participando de competições, Então, o projeto é um... muda a vida de qualquer um. Então, para mim é extremamente importante esse projeto. O futsal feminino trouxe para a gente sonhos inimagináveis. Tipo, eu não tinha o sonho de jogar numa seleção brasileira feminina, porque não existia. Eu não via, não era falado, e agora é. Então, eu acho que esse projeto tem grande importância na vida de todo mundo. Para mim, eu tenho entendido. Eu tenho clareita. Eu tenho... Eu não via. Eu tenho que estar aqui na sala da Moira. Eu ovo, via. Obrigado.